A maior região metropolitana do país enfrenta um problema antigo, a falta de saneamento básico. Na grande São Paulo, 10% da população não tem coleta de esgoto. Há seis anos, o Williams mora nesta comunidade, na zona oeste de São Paulo. Difícil, muito difícil. Doenças, né? A gente vive em meios ratos. Não é fácil. Quando chove, o que acontece? Alaga tudo. Tem casas que cobre, ficam cobertas pela água. Pelo esgoto, né? Na verdade, pelo esgoto. Metade da população do país vive sem coleta de esgoto. São 100 milhões de pessoas. Uma situação que afeta todo o Brasil, principalmente as regiões norte e nordeste. O Brasil cresceu muito, principalmente as áreas metropolitanas, as áreas urbanas. No período em que o país menos investiu, décadas de 80 e 90, praticamente a gente não investiu nada em saneamento. Hoje a gente corre atrás de uma infraestrutura que deixou de ser construída no momento adequado. Mais de 4 milhões de brasileiros não têm acesso a um banheiro, número que chega a um bilhão em todo o mundo. O dado é da Organização Mundial da Saúde. Segundo especialistas, o Brasil precisa investir 21 bilhões de reais por ano nesse setor. Mas em 2017, data do último levantamento, foram investidos 10 bilhões. A principal aposta do governo é o marco regulatório do saneamento básico, que prevê que até 2033 o país atinja 90% de abastecimento de água, 93% de coleta de esgoto e 92% de esgoto tratado. Um investimento de 257 bilhões de reais, principalmente a partir da iniciativa privada. A gente acredita que com a aprovação já haja uma sinalização muito positiva para o mercado, uma sinalização positiva para as empresas, que há uma preocupação concreta e real do governo para abrir, para viabilizar e melhorar o mercado. Então acho que isso já vai dar um fôlego para novos investimentos. A gente vai dar um fôlego para novos investimentos.